Internacional 2, Fluminense 0. Norma! Foi pouco, hein? Foi pouco, pelo que foi pouco. Palmeiras 1, Grêmio 0. Foi apertado, né, Masso? Foi. Foi um dos amassos da história do futebol. Foi 1x0, foi incrível. Mas é incrível. Grêmio e Fluminense se defendendo. Olha! Rapaz, vou te contar, ficou barato. Vitória 1, Corinthians 2. Anormal. Ih! Anormal? Normalíssimo. É, que... Olha lá, hein? Quero ver isso aqui, ó. Botafogo 0, Cuiabá 0. Aí não. Se isso aqui não é anormal, vamos embora. Tem a tese que eu falo pro Tirônio... É boa essa tese? Tem a dificuldade de entender o que é o Cuiabá. O Cuiabá é um time sem raiz, com todo o respeito. É um time que contrata jogadores que já passaram pro clubes grandes, pagam uma grana boa pra eles, tal, e que joga e se mobiliza em situações muito específicas, sobretudo fora de casa. Quando é jogo em rede nacional, então, meu velho... Daí, meu amigo. Aí, ó, fica tranquilo que os caras vão se matar, se jogar no chão, fazer cera, dar cambalhota... O Walter virou o Neuer, né? É. Neuer e mais cera do que o sei lá quem. Mas é assim. Correio Marquezinha aqui, hein? Não. Nossa. Cruzeiro 2, Criciúma 1. É um barato também. O Neuer e o Cruzeiro, nossa, foi uma massa. Rapaz... Quase tomou empate no final. Já vi várias jogadas... Isso é... É. E várias jogadas do Diniz sendo bem feitas em campo, hein? Fortaleza 3, Vasco 0. O Vasco, ele só toma de 3 de todo mundo agora, é isso? É, normal. E pega o Inter e o Corinthians na arena agora, os próximos dois jogos. É, o Vasco 3x0 e 3x0, é isso? Fortaleza, que campanha espetacular, hein, meu? Fala aí. É até difícil achar adjetivos. Quem está mais perto de ser campeão, o Melvide ou o Lyon? O Melvide, mas o Lyon tem chance também. Eu não entendo isso. Por que o Melvide? Não, porque o Melvide está numa pegada. Não, o Fortaleza é o melhor mandante do campeonato. Eu sei que está melhor, eu sei. E ele joga contra o Flamengo, né? Aonde? Em casa. No Castelão. Olha lá. Esse é o jogo do Flamengo. Ele voltou, né? Atlético-Goianiense 0, o Bragantino 0. Caralho, que... O Bragantino, eu vou te falar. Lembrando, né, que o Atlético-Goianiense tinha vencido o Atlético-Mineiro. E esses três pontos para o Atlético-Mineiro, vamos fazer falta. E lembrando, o Bragantino pegou o último e o penúltimo, empatou os dois. Dois pontos. Contra o último, porque ele empatou com o Cabá. Então agora, a arrebentação do Red Bull, vários jogos muito mais difíceis. Verdade. Red Bull, olha... Juventude 2, Bahia 1 de virada. Nossa, cara. Nossa, cara. Nossa, cara. Eles saíram do nada. Fase do Bahia, do Sene, horrível. Fábio Martins, né? O técnico ex-Botafogo agora. E aí, São Paulo 2, Atlético-Paranaense 1. Normal também. Normal, mas foi... Foi ali. Jogo duro, duríssimo. Mas ganhou o São Paulo, está aí na briga pelo G4. Bom, classificação? É isso que temos? Olha lá. Botafogo segue líder, mas agora o Palmeiras voltou. Tem alguém estranho na primeira tabela, a primeira parte da tabela ali. Está estranho. Fortaleza é o terceiro. Chegaremos lá. Porto pendido, ainda não, né? Internacional, Flamengo com jogo a menos. Joga na quarta-feira. Pode ultrapassar de volta o Internacional. São Paulo, o sexto com 57. Aí tem um buraco entre uma coisa e outra. Nossa, cara. 10 pontos de diferença para o Cruzeiro, que tem 47. Aí o Bahia, que já estava lá em cima, já está em 46, despencando vertiginosamente o Bahia. O Vasco, não sei como está em nono ainda, porque ele só perde de 3 a 0, né? E olha ele lá. Olha ele lá, o Corinthians, na primeira página da tabela. Virou o jogo, massa. Perfeito. E pega os próximos três jogos, são os três de cima. Vamos esperar a rodada, né? Porque falta um jogo para acabar a rodada. Ninguém falou. Flamengo e Atlético. Se o Atlético Mineiro empatar, o Corinthians vai para a segunda parte da tabela. É isso aí. Mas o Melville vai com tudo no Maracanã. Vai, estou vendo. Estão vendo se o Gabigol vai, quem vai. Atlético Mineiro ali, 41 pontos. Está pendurado na Libertadores para ter salvo a campanha, a temporada. Grêmio, esse é outro fenômeno também. Eles só perdem, mas está em 12º. Perdeu outra. Porque o retorno dele é muito forte. É bom o retorno. É forte como? É, mas... Pior que é o terceiro ou quarto também. Grêmio e vitória fazem ótimo segundo. Está ameaçado. O Vitória com a derrota ainda ameaçado, mas calma. Fluminense já começa a preocupar de novo. 37 pontos. Crisciuma também. Juventude que com a vitória deu uma escapada. E aí, na zona de rebaixamento, o Bragantino. Que vontade de ficar lá que está o Bragantino. Atlético Paranaense. Que vontade de estar lá que está o Atlético Paranaense. Cuiabá, que heroicamente empatou com o Botafogo com 29. E o Atlético Goianiense com 26. Esses dois últimos já estão indo embora, né? O Galo vai ter vida difícil no final de semana. O Atlético joga a vida dele nesse sábado aí. Jogo que ninguém vai pontuar só. Ele pode pontuar. Que é o jogo atrasado na data FIFA. Com? Com o Atlético Mineiro. Ele recebe. É o jogo que ainda resta atrasado. É o único jogo. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Sábado. Sábado. Por isso que o Thiago Heleno... Porque eles estão tratando esse jogo para ir a 37. E dar uma sossegada. Eles entenderam que jogar com o Morumbi, o que viesse, estava bom. Mas agora, em casa, com torcida... Quase veio, hein, no Morumbi. Então. O bate ali estava durando até os 40 e tanto do segundo tempo. E o Internacional... Os últimos cinco jogos, só um recortezinho. Corinthians e Inter, 13 pontos. E Botafogo, 11. São os que mais pontuaram os últimos cinco jogos. Sim. Corinthians e Inter, cara. 13 pontos. O Internacional... Campanha espetacular. E aí você vê a diferença, né? Do Internacional e do Grêmio. Tiveram as mesmas questões da tragédia climática e tal. E tal. O Grêmio demorou mais para voltar para o seu campo. Ainda assim, né? E o Inter chegou a 14 jogos sem perder. 14 agora. Mas demorou bem mais para voltar para o seu campo que o Internacional. Você está jogando no Beira Rio faz bastante tempo. Bom, teve rodada, teve bolão, né? Vocês sabem disso. E... Ó, tem super produção. Acho que o Boina acaba caiu com o Boina. A reta final com o Boina. Ah, olha lá. Aí. Aí, o professor Boina está até sem Boina. Qual que... Trocas de foto. Qual que é a manchete aí? Melhor, ó. Manchete. Arnaldo finalmente deixa a lanterna. Ele cravou muito o jogo, cara. Foi, né? Impressionante, cara. 189 pontos. Ultrapassa o professor Boina, que está com uma carinha triste ali. Não está nem de Boina. Sentiu. Perdeu a Boina. Perdeu a Boina. Perdeu a Boina. Perdeu a Boina com 213, eu sigo na liderança com 223. Mas baixei, acho que eu estava 12 e virou 10. Dá para buscar vocês ainda. Eu baixei. Agora é uma questão, uma campanha de recuperação. Concentrem em ficar na frente dele. Não vem querer... Ó, aí está longe aí. É como se fosse o Corinthians querer ser campeão.